Vamos ao vivo com o Alfredo Neto? O Alfredo tem mais informações pra gente do setor policial. No início do jornal, no primeiro bloco, nós falamos a respeito de um assalto a uma casa lotérica registrado ontem, plena luz do dia aqui em Três Lagos, mas não foi o único assalto registrado em Três Lagos ontem não, né Alfredo? Não foi, Ana. Pra uns pode parecer que foi pouco 400 reais roubados de uma chiparia na rua Egito Tomé, frente aos 46 mil reais que foram subtraídos da lotérica. Mas pra quem batalha o dia inteiro pra sobreviver, já é muito. Esse foi o prejuízo de uma família que tem um comércio ali no bairro Sete Sul, já na divisa com o Bosque das Aradas. Após 40 minutos, às 11h23 foi o assalto na lotérica. Lá no bairro Sete Sul, aonde um homem de cor morena, trajando bermuda, camiseta e chinelos, adentrou numa chiparia armado com um revólver, exigiu o dinheiro que estava no caixa e ainda ameaçou atirar nas pessoas. Após roubar 400 reais dos trabalhadores, o ladrão fugiu. Ele entrou ali naquela região conhecida como Buracão, que fica entre a CGR, aquela empresa de pavimentação, e uma antiga cerâmica. Esse Buracão, ele separa o bairro Vila Piloto, ali do Sete Sul. A vítima, que é dona da chiparia, ainda tentou observar para onde o ladrão estava indo, mas ao ser observado que a vítima estava cuidando, o ladrão apontou o revólver para a vítima e disparou contra o mesmo. Por sorte, a vítima não foi alvejada e recuou, deixou de seguir o ladrão. A polícia militar, que estava empenhada em procurar os assaltantes ali na área central, deslocou duas viaturas, uma para a Vila Piloto e a outra para conversar com a vítima e pegar mais detalhes sobre o autor. Ela lê para tentar fazer um cerco, aonde foi informada as características. Buscas foram feitas na região, mas, infelizmente, o ladrão que fez esse assalto não foi localizado. Fica aquele velho e conhecido ditado. Por mais que as pessoas estejam revoltadas, estejam cansadas de serem feitas reféns, sejam feitas como cordeiros na mão desses marginais, não reaja. A gente nunca sabe se a arma desses bandidos são de verdade ou não, como, nesse caso, era de verdade e um disparo perfeito. E lembrando, às vezes, o cidadão de bem que tem uma arma em casa, ele pensa duas vezes na hora de puxar o gatilho contra um ladrão, porque a penalização contra o trabalhador é dura. Ele sabe como fica a consciência dele. Já esses marginais, não. Assim que ele mata o pai de família, possivelmente ele até faz um churrasco. Para ele, besta foi quem reagiu. Eles não têm esse pensamento de ter feito mal a alguém. O importante deles é cumprir aquela missão que eles saíram para fazer, que é voltar para a casa deles com o dinheiro. Infelizmente, os trabalhadores que levantam cedo para ganhar o pão de cada dia acabaram tendo esse prejuízo. Felizmente, a tragédia não foi maior assim que o bandido puxou o gatilho, não alvejando esse trabalhador. E a polícia, Ana, trabalha na tentativa de localizar também esse marginal. A polícia sabe que os dois casos não têm ligação, não são os mesmos marginais. Foram fatos isolados no mesmo momento, o que acabou coincidindo aí para sobrecarregar o serviço da Polícia Militar que estava empenhada na busca dos primeiros ladrões que realizaram o primeiro assalto. Agora, tanto o assalto da lotérica quanto esse que ocorreu lá no Sete Sul está sendo investigado pelo SIG, Setor de Investigações Gerais, a primeira, a segunda e a terceira delegacia de Polícia Civil. Esperamos que nessa sexta-feira, no último dia de dezembro de 2021, a Polícia Civil consiga identificar quem são esses ladrões, porque, possivelmente, eles não vão deixar terminar o ano de 2021 somente com esses dois assaltos. É a arrecadação do crime para começar 2022 com dinheiro em caixa e, assim, alimentar as bocas de fumo. Esses crimes, geralmente, ocorrem para isso. É fazer dinheiro para comprar entorpecente e, assim, movimentar as bocas de fumo entre as lagoas. Ana, essas foram as principais ocorrências que tivemos nas últimas 24 horas. Desejo a você, ao Antônio Luiz e a toda a equipe do RCN Notícias, do Grupo RCN de Comunicação, aos telespectadores e ouvintes, um feliz 2022, um Réveillon abençoado por Deus, que todos possam curtir em paz e começar um próximo ano aí cheio de paz, de alegria e com toda a proteção de Deus aí para que não sejam feitos mais uma vítima desses rapazes que estão aí na rua cometendo essas atrocidades. Feliz Ano Novo a todos! Obrigada, Alfredo! Para você também eu desejo um ótimo Ano Novo. Obrigada pela parceria, pelo companheirismo de sempre. Você é muito querido, muito amigo e companheiro da gente aqui do RCN Notícias, tá bom? E aí